Então, ainda falando da parte especial da lei de abuso de autoridade, vamos dar sequência ao artigo 21, que traz uma conduta de grande relevância, muito importante, olha só. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, e incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, criança ou adolescente, na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Meus amigos, é natural, né? A própria lei de execução penal, ela já exige essa separação dos indivíduos por ambientes. Então, você não mistura homem com mulher, mulher com criança, homem com criança, não. Tudo bem? Mas, hoje em dia, está muito aí em discussão a questão da divergência de gêneros, né? E o que prevalece hoje, gente? Nós temos um critério biológico, o critério biológico é aquilo que o indivíduo efetivamente é, aquilo que a pessoa tem lá no meio das pernas. Nós temos um critério psicológico, que é aquilo que a pessoa se diz, e um critério legal, que é aquilo que o documento estabelece. A melhor doutrina, e eu falo aqui em nome do Rogério Greco, ele entende que deve ser aplicado a um critério legalista, tá? No sentido de que, se o documento fala que é homem, permanece no ambiente com o homem. Se o documento fala que é mulher, permanece no ambiente destinado à mulher. E se a pessoa não tem 18 anos? É. Criança ou adolescente, a depender da situação, não pode ficar misturado. Tudo bem? Beleza? Aí no PDF vocês vão ver que eu tenho definições bem específicas acerca disso. Beleza? Mas isso, claro, vem causando grande celeuma no aspecto penitenciário. A ideia é evitar qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de abuso sexual também, por aquele que tão somente se diga ser de outro sexo, para se aproveitar dessa situação. Tudo bem? Então, até aqui, essa conduta do artigo 21, nós temos uma situação que remonta lá aos anos 2000, numa ocasião em que um agente penitenciário colocou uma menina de 15 anos lá no meio dos homens. Foi uma espécie de retaliação e ele trancou ela junto com os homens. Mas, naturalmente, que ela foi severamente, brutalmente, por diversas vezes estuprada. Essa conduta hoje consta aqui como uma tipificação própria, tá? Então, não pode manter no mesmo espaço de confinamento, homem ou mulher, junto com criança ou adolescente. Beleza? Uma questão de igualdade aí entre as pessoas. Tranquilo? 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante do imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Olha só, aqui nós temos um crime que se parece com a invasão de domicílio. Mas, aqui nós temos o invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, de modo sorrateiro, uma conduta praticada por agente público. Então, é um critério de especialidade. Tudo bem? Incorre na mesma pena do CAPT quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Então, você não pode agir por si só e você não pode coagir e constranger outra pessoa para ter acesso a esse imóvel. E aí, olha só, também incorre na mesma pena quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 da manhã. É daqui que nós extraímos o complemento normativo lá do artigo 20, quando fala da questão do repouso noturno. Tranquilo? Aí, o parágrafo 2 enfatiza lá a regra do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, né? Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. 23, inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a pena. Então, olha só, o inovar artificiosamente aqui é alterar o estado das coisas. É você, agente público, alterar o estado das coisas para prejudicar uma investigação. Beleza? Crime. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência ou se omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, diligência ou processo. Percebam aqui, inciso 1 e 2 do parágrafo único, eles são intrinsecamente, eles já estão intrinsecamente previstos no núcleo do tipo, que consiste em inovar artificiosamente no curso da investigação. Tudo bem? Beleza? É só aquele excesso de cautela. 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou momento do crime prejudicando sua apuração. Então aqui é o seguinte, imagina que chega um membro de força de segurança pública com um indivíduo já morto no hospital e ele exige tratamento imediato para aquela pessoa. Mas qual o objetivo? Alterar o local em que a situação ocorreu para tentar evitar uma responsabilidade pessoal dele. Olha só que previsão inovadora, né? Isso aqui que a gente vê muitas vezes aí nos noticiários, então temos que ter cuidado com isso porque agora é crime de abuso de autoridade. Agora vem comigo aqui. Se o membro, se o agente público leva, o indivíduo convida e o indivíduo falece no caminho, se isso ficar comprovado não tem crime. Se o indivíduo chega com vida no hospital e morre no hospital, não tem crime. A ideia aqui é que a condução já seja feita do indivíduo cujo óbito já tenha ocorrido, tá? E olha aqui a finalidade. Ele tem que ter a finalidade de alterar o local ou o momento do crime. Pegadinha aí, tá? 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Então, obter prova por meio ilícito, intencionalmente ilícito, abuso de autoridade. E incorre na mesma pena quem faz o uso dessa prova. Beleza? E desde que tenha prévio conhecimento da ilicitude. Tranquilo? Mole, mole. O 26 vetado, 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime ilícito funcional ou infração administrativa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Claro, né? O 27, ele traz a regra e já traz a exceção, já traz a interpretação contrária. Se houver a requisição para apurar ou para que se realize uma investigação sem absolutamente nenhuma prova, abuso de autoridade. Agora, se você tem uma situação justificada, o parágrafo único fala. Beleza, daí não vai ser crime. Não haverá crime se você tem justificativa. Bah, legal, né? Valeu, legislador. 28, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do advogado ou acusado. Olha só, algumas infrações, aquelas que, por exemplo, contemplam com uma gravação ambiental, imagina que você coloca uma câmera escondida num determinado local. E nesse local você pode ter imagens da cena criminosa. Então, vamos imaginar uma gravação aqui ambiental feita por imagem para se apurar uma suposta, deixa eu pensar aqui, uma violência doméstica, desde que seja feita com autorização judicial. E aí, nessa gravação ambiental aqui, aparece o cara chegando em casa, o cara tirando a roupa, coçando o saco, indo tomar banho, dele tomar banho, ele volta, aí ele pega a toalha, passa debaixo aqui e seca as partes íntimas dele dessa forma, e depois ele pratica o fato mesmo. E isso fica comprovado pela imagem. Aí, quando isso vai ser propagado pela mídia, eles não divulgam só a parte em que aparece a cena do crime, eles divulgam o cara lá, coçando o saco, secando as suas partes íntimas, sacaram? Então, eles divulgam além. Isso constitui o abuso da autoridade, claro, de quem fornece a informação, beleza? De quem disponibiliza o vídeo, legal? 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado. Aqui, gente, entende-se que a finalidade de prejudicar o investigado já está dentro da primeira parte, porque se você solta uma informação falsa, naturalmente que você já está querendo prejudicá-lo. Beleza? Tranquilo? Até aqui não tem muito macete, né, gente? É mais letra de lei mesmo. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Então, dar início à investigação, tá? E aqui, presume-se uma investigação formal, sem justa causa, ou contra qualquer pessoa que você saiba ser inocente. Isso aqui é o exemplo mais puro, é o exemplo clássico do abuso de autoridade, do excesso de poder. Tranquilo? Então, show de bola. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Incorre ainda na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Aqui nós temos a materialização da chamada razoável duração do processo. Mas, gente, aqui é surreal, por quê? Nem mesmo a lei, nem mesmo a Constituição, trabalham com o que é a durável, a razoável duração do processo. É casuístico, cada caso é um caso, nós não temos prazos pré-estabelecidos. Só lá no CPP que consta que o procedimento do júri lá de primeira fase tem que acabar em 90 dias. Utopia. Não acontece, não adianta fixar um prazo específico, porque isso, na prática, dificilmente será seguido. Nós não estamos diante de uma receita de bolo. Então, aqui, cada caso é um caso. E precisa avaliar se o caderno de investigação estava lá parado, se o delegado de polícia, o escrivão, os agentes estão debruçados sobre aquela investigação, trabalhando ou dormindo. Se eles estiverem dormindo, daí é um retardo injustificado. Agora, acúmulo involuntário de serviço é o que acontece na maioria das delegacias. Então, por isso, não há de se considerar o abuso de autoridade. Aqui é muito difícil de comprovar o dolo, tá, gente? Muito difícil. Por que? Você fala, ué, tô em acúmulo involuntário de serviço. É como se você respaldasse a sua ingerência, o seu não atuar. Tudo bem? 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que ainda indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Olha só, já vou deixar anotado aqui. Isso aqui encontra a previsão lá na súmula vinculante número 14. O que a súmula vinculante 14 estabelece? Que é direito do acusado, nos seus legítimos direitos, que ele tem acesso aos elementos já documentados. Tudo bem. Isso significa dizer que ele não pode ter acesso às diligências que estão em curso. Legal. O que a Constituição fala? Violou súmula vinculante, caberia o quê? Reclamação ao STF. Agora não. Agora, a violação, a súmula vinculante número 14, é um crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, fica atento aqui. Questão potencial também para a sua prova. Show? 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Deixa eu só confirmar um negocinho aqui. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de não fazer ou de fazer, sem expresso amparo legal. Gente, aqui está o fenômeno da carteirada. Então, se você chega em algum lugar, com a sua bolachona no peito e fala, ó, sou policial civil, sou policial rodoviário, sou policial federal, eu quero, eu exijo ver o computador de tal pessoa. Se você não tem o respaldo da lei para fazer, ou para cumprir essa diligência, abuso de autoridade. Fechou? Beleza? E olha a pena aqui, seis meses há dois anos. Tudo bem que aqui é uma infração de menor potencial ofensivo, mas é abuso de autoridade mesmo assim. E ainda incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Ê, piazada da polícia, hein? Vai dar carteirada no boteco para não pagar o cover, para não pagar entrada ou para ter a isenção das despesas. Toma cuidado, hein? Se você invocar a função que você exerce, o poder que você tem pela sua função, abuso de autoridade. Beleza? Cuidado! Artigo 36 Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida. Esse crime aqui, a redação dele é truncada pra cacete. Por quê? Olha só. Percebam que também é um crime ligado à atividade judicial. Decretar a indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. Mas não é só isso para o crime se consumar. Eu vou colocar isso aqui de primeira parte. Então, olha só. A primeira parte é que tenha que ter a decretação da indisponibilidade de ativos que extrapole muito o valor da dívida. Mas, além disso, é preciso que tenha a demonstração pela parte da excessividade da medida e o juiz deixe de corrigi-la. Então, percebam aqui. Não basta que o juiz decrete a indisponibilidade de valores excessivos. É preciso que o juiz decrete a indisponibilidade de valores excessivos, parte 1. Depois, a parte prejudicada vem e fala o seu juiz está demais, é excessivo. E o juiz não faz nada. E o juiz mantém. Aí sim o crime está consumado. O simples ato de decretar por si só não consuma o crime. Beleza? Então, tem que decretar. A parte demonstra a excessividade e o juiz deixa de corrigir. Beleza? Cuidado aqui. 37. Demorar demasiado injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Gente, aqui também a gente pode falar das funções exercidas em segundo grau de jurisdição, seja lá pelo procurador-geral de justiça ou pelos desembargadores. Então, se ele pede vista, mas ele tem o interesse de postergar, de prorrogar, abuso de autoridade. Mas também dolo de difícil demonstração, né? Por quê? Você vai ter que captar alguma mensagem, um áudio, de alguma coisa em que esse dolo fique materializado. Por quê? Caso contrário, a parte interessada vai se valer do acúmulo involuntário de serviço. Tá bom? Já tô cantando a lebre pra vocês aqui do que vai acontecer na prática. Beleza? E no artigo 38, nós temos a última conduta criminosa que estabelece que estabelece o fato de antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive de rede social, atribuição de culpa antes de concluída as apurações e formalizada a acusação. Esse crime aqui, esta infração de menor potencial ofensivo, está ligada, claro, que com a atuação policial. Por quê? Quem coleta os elementos informativos e antes de formalizada a acusação já externa um juízo difamatório ou já externa um cunho de formação de juízo pessoal antes mesmo da acusação ser formalizada, crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, imagina o seguinte, o delegado de polícia ele relata o inquérito e manda pro Ministério Público. Antes do Ministério Público oficializar a acusação antes de oferecer a denúncia, o delegado de polícia participa de uma live pelo seu Instagram e ele fala, olha, eu investiguei aquele caso de grande repercussão, inclusive encaminhei pro Ministério Público, mas é evidente que naquele caso o indivíduo que estava sendo investigado é culpado. Em razão disso, eu acredito que a denúncia deve ser oferecida e além disso também acredito que o juiz deva condená-lo. Porra! Isso não é compatível com a moralidade administrativa, meu amigo. O melhor pra você que atua na função pública, abstenha-se, não faça comentários de situações, diligências ou processos em andamento. Isso aí pode ser um tiro no seu pé. Beleza? Trazemos aqui pra você o exemplo no intuito de você não incorrer em erro pra que você não tenha nenhuma responsabilidade administrativa, criminal, porque isso te dá uma dor de cabeça, você soa tanto, você transpira, chora, perde noite de sono estudando pra chegar lá no momento que você realiza seu sonho pra você fazer merda. Não! Você tem que manter o seu ambiente profissional como um ambiente profissional e não sair verbalizando e falando sobre ele. Atenha-se às suas funções, tá bom? Depois você vai lá falar na live, você vai falar de parte técnica, de parte de lei, de parte processual, de como é que funciona a administração, conta da sua experiência, mas não vai contar caso prático, porque pode te enquadrar numa situação de abuso de autoridade, e é claro que você não quer isso. Gente, fechamos aqui então as condutas trazidas aqui pela lei de abuso de autoridade, mas antes disso, olha só, a gente precisa falar um pouquinho do procedimento. O que o procedimento traz aqui? Olha só, o artigo 39 ele vai estabelecer o seguinte, aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei no que couber, as disposições do código processual penal e da lei 9099 de 95, que é a lei do G.Crim. Então, veja só, para a gente falar do procedimento, para a gente falar do procedimento, nós teremos duas naturezas, ou nós seguiremos o rito do G.Crim, ou nós seguiremos o rito do processo comum. E aí, já para eu deixar a deixa para os senhores, o rito do G.Crim ele vai ser aplicado para aquelas infrações cuja pena varia entre seis meses a dois anos. enquanto que o processo comum ele vai ser aplicado para as infrações de um ano a quatro. Mas, veja só, perceba comigo o seguinte, mesmo que o crime tramite lá pelo processo comum, em razão do seu quântum de pena aqui, é cabível a suspensão condicional do processo, que aparece lá no artigo 89, vou colocar aqui embaixo, no artigo 89 da lei 9.099 de 95. Com relação aos crimes, aqui eu só fiz uma relação no que diz respeito ao quântum de pena, tá gente? E são os crimes de abuso de autoridade, nós só temos essas duas variações. Então, se você tem uma pena que seja de seis meses a dois anos, você segue lá o rito do Juizado Especial Criminal, tudo bem? Tranquilidade? Então você tem a possibilidade de assumir esses dois procedimentos para investigação e eventual condenação ou absolvição de um processo envolvendo o abuso de autoridade. Tranquilo? É isso aí.